Música Eu andando aqui pela horta, olha o que eu encontrei. Seu braço colhendo o brócolis dele. E seu braço, você sempre tira quando tem pedido. Só tira com pedido, sem pedido não tira. Música Música Todo ano o senhor planta esse brócolis? Rapaz, olha. Bem, eu trabalho aqui há 30 anos, eu nunca deixo de plantar, todo ano eu planto. Todo ano eu planto? É, outro ano eu planto, cara, todo ano eu planto. Tem anos que você leva a sorte, colhe tudo, tem outros anos que você perde tudo. Então é bom de venda o brócolis? É, o brócolis sempre é bom de venda, né? Música 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 Seu braço, que tamanho que é os fardos que o senhor faz? Rapaz, A gente faz o normal, né? Mas quando tá perdendo a gente exagera, porque tem dó de perder, de ficar estreito na roça, né? Mas exagera. Mas o maço normal mesmo do bloco é isso aqui, ó. Certo. Entendeu? Mas a gente faz essas bombolas pra não perder, vai perder o bichinho de todo jeito. Aí só quem sai no lucro é quem compra pra revender, né? É. É quem sai no lucro. O homem da roça é o caba mais chufendor que tem na vida. Música 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 Você vê aí, todo dia eu tirava aqui 25 março, 30, já tá adianta também, né? E agora essa semana todo dia só 6 março. Você viu como caiu a venda? Caiu a venda. Música Isso é brincadeira, mas não é que você quer ver. Música 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 Música